Tá tudo travado, ajuda aí ó Olha lá Como é que você tá, toda hora tem Piscarinha em bússia Piscarinha aqui é boa Golden fish aí, ó Barqueiro Vinícius, como que vamos Ó Puxa o bicho, Marcelo Ó, vai quebrar a vara Ó a fricção Ô caralho A outra aqui tá tampada também Ó Ó